e aí aqui ó na linha verde aqui em frente a nova estrela aqui ó um pouquinho de chuva que deu aí já lagou tudo não consegue passar aqui ó dá uma olhada só ali virou um rio ali ó ó onde estão mexendo na pista aí virou um rio aqui atrás desse caminhão aqui para ver se eu consigo passar aqui ó olha aqui olha isso velho olha isso velho ó bora por cima da calçada aqui ó porque não tem o que fazer ó carro pequeno não passa estamos indo por cima da calçada aqui ó porque não tem o que fazer olha ali ó olha só esse é a linha verde minha gente a linha verde é coisa que é para ter terminado há 14 anos 15 anos atrás está aí ainda aqui ó um absurdo isso vamos ver se a gente consegue desviar da placa aqui também aqui vamos lá não atola força força isso tem o que fazer minha gente olha aí é terrível mas é verdade aqui é curitiba olha o caminhão passando não tem o que fazer o negócio é o negócio é acelerar aí só assim passar isso não sai só assim passar isso não sai Obrigado.